Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro Quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro As respostas que eu tenho se encontram nesse mundo A certeza que eu sinto é o meu porto seguro Eu me cerco, eu vigio, eu me importo Eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo É na força do bem que eu me apego e caminho No poder que mantém meu coração protegido E não há nada, nada, nada a temer Pois a força do bem é o maior poder Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro Quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro As respostas que eu tenho se encontram nesse mundo A certeza que eu sinto é o meu porto seguro Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro Persevero, acredito, eu transformo este mundo É na força do bem que eu me apego e caminho No poder que mantém meu coração protegido E não há nada, nada, nada a temer Pois a força do bem é o maior poder Oh, 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 oh Obrigado.